Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Luto não resistiu e morreu dois grandes nomes. Urgente! Chega notícias sobre o presidente Jair Bolsonaro. E tristeza no Brasil, Luto. Agora vamos para a primeira notícia que não é nada boa. O cinema perdeu mais uma grande artista. Luto nos deixou a atriz Marion Hansey. Conhecida por suas atuações nos filmes de Loucademia de Polícia. A artista faleceu nesta quinta-feira, 7 de janeiro, em sua casa em Los Angeles. Nos anos de 1990, ela foi dubladora na série animada de A Família Adams. A causa da morte da atriz não foi informada para a imprensa. Amigos e familiares lamentaram a perda da artista nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho da atriz Marion Hansey, que fez um grande sucesso em Loucademia de Polícia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da atriz Marion Hansey. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. Um triste comunicado acaba de chegar. A morte do brasileiro Alex Apolinário. Ele era jogador de futebol e tinha 24 anos. Ele foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Infelizmente ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória sofrida em campo no último domingo. O jogador ficou em coma induzido e teve a morte cerebral constatada. Amigos e familiares lamentaram a morte do jogador Alex Apolinário nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do jogador Alex Apolinário? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do jogador Alex Apolinário. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a terceira notícia. Notícia urgente. Em um momento crítico da pandemia e ainda sem vacinação, muitas famílias choram. O Brasil passou a marca de 200 mil mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, 7 de janeiro. De acordo com informações passadas para a imprensa, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde e divulgado em um boletim extra. O total de óbitos registrados é de 200.011 com 7.921.803 casos confirmados. Em Belém também há um temor de novo caos na saúde, pois quase 100% dos leitos de UTI já estão ocupados. Na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro, prefeituras fazem contratações emergenciais de leitos de UTI em hospitais particulares. E você, o que está achando desse aumento do número de casos de Covid-19? O que você acha que os governantes têm que fazer para melhorar? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para todos os infectados pela nova doença. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. E lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus receba todos em seus braços e conforte os familiares e amigos. Agora vamos para a quarta e última notícia. Notícia urgente. O presidente do Brasil, Bolsonaro, voltou a pedir voto impresso. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele reclama do meio de votação no Brasil. Ouça o que ele falou. Qual o problema disso, voto impresso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 2022? Só posso entender isso. Não posso esperar chegar 2022. Nem sei se vou ser candidato. Para começar a reclamar. Temos que aprovar o voto impresso. Quem vai decidir é o Congresso Nacional. Disse o presidente Jair Bolsonaro durante sua live. No final do vídeo, ele ainda falou. Se o Congresso achar que não deve ter voto impresso, vamos nesse eletrônico mesmo. Vamos ver que bicho vai dar em 2022. Mas temos que ver o exemplo de outros países se são bons ou não para a gente adotar aqui. E você, o que está achando do trabalho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro? E o que você acha da proposta do presidente Jair Bolsonaro em votar com o voto impresso? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.